Grande jogada. Bolsonaro está mais perto da anistia para os presos dia 8. E de acordo com Eduardo Bolsonaro, certamente o pai vai concorrer para a eleição de 2026. Tem uns canalzinhos aí dizendo que o Bolsonaro fez o acordo caracu. Só se foi o acordo caracu lá do canalzinho deles. Porque na verdade essas pessoas que só sabem criticar e atacar, não trazem solução, mas só trazem problemas. Então eu quero mostrar para vocês o que realmente aconteceu e o que realmente está por trás dessa jogada do presidente Bolsonaro. Então meu nome é Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque nós precisamos mostrar a verdade enquanto esses idiotas só fazem atacar o presidente. Vá no comentário e diz para mim, você acha que o Bolsonaro sabe o que está fazendo? Por que a gente está chegando na situação aqui? Que é o seguinte, você tem os canalzinhos traíras, o canalzinho vista antipátria, e você tem o Bolsonaro. Quem você acha que entende mais de política? É o presidente Bolsonaro ou o canalzinho antipátria? Vai no comentário e coloca aí, eu quero ver a sua visão sobre isso. O que aconteceu? O presidente Bolsonaro, ele foi fazer um acordo, bater um papo com o Alcolumbre. Ai, Fábio, é o Bolsonaro se aproximando ao Centrão. É mesmo? Eu te explico. Então dá o joinha, compartilha aí, que eu vou explicar para você. O Bolsonaro falou isso aqui. E olha só, o Bolsonaro é tão fera, cara, que olha a armadilha que o jornalista tentou jogar, e olha como o Bolsonaro se saiu bem dessa armadilha. Vou tentar aumentar aqui assim. Talvez eu aumente assim, espera aí. Olha o Bolsonaro saindo dessa armadilha. Vou botar assim. Acho que foi melhor assim, né? Vamos lá, vamos ver a armadilha aí. Segundo para aquelas pessoas que estão presas no mês em mês, justamente, é uma eternidade, tá? Mas é o caminho que nós temos para... Se comprometeu em votar, presidente? É o caminho que nós temos para buscar alternativa. Bem, acabando o trabalho das comissões, se conseguimos cumprir os prazes, dá para ser votado esse ano ainda. Presidente, mas o senhor condicionou o apoio a algum modo? Não, não tem condicionar nenhuma. Tem essa coisa, também não vou enganar você. A gente faz, deu tete a tete. Não tem nada escrito, nem passa para fora. Certo? O que a gente quer é solução. Nós não queremos poder, nós queremos solução. E o mais importante para mim, o Marinho, com certeza, também, é botar em liberdade essas pessoas que estão presas. O senhor condicionou o presidente em São Paulo, esses dias, e o nome do senhor é o nome para uma eleição na E26. Ricardo Nunes, no domingo, no discurso de vitória, disse que o nome do governador de São Paulo é o nome do presente e do futuro. Mas pode ser um aceno como candidato lá em E26. O senhor entende que, em caso do senhor inelegível, ele seria o nome? Hoje eu conversei com ele rapidamente. E tem um vídeo mais recente, depois desse, ele dizendo que o candidato para a E26 é o Jair Bolsonaro. Você viu eles tentando jogar a casca de banana e o Bolsonaro simplesmente deu um chute, deu uma bicuda na casca de banana? Você viu isso? É a mesma coisa dos intergalácticos, né? Ai, o Nunes, ele disse que agora apoia o Tarcísio. Só que eles esqueceram de dizer que o outro vídeo do Nunes foi o apoio total ao Bolsonaro. É engraçado, né? Aí eles tentaram jogar essa casca de banana para o Bolsonaro, para criar a confusão dentro da direita. Mas o Bolsonaro, mais uma vez, deu uma bicuda ali na casca de banana. Meu amigo, pelo amor de Deus, não vai cair nessa, né? Sensacional o Bolsonaro. Parabéns. Vamos lá. O presidente do PT seja o pai da anixia. Eu gostaria que o Lula, que o mais a iniciativa não esteja. Eu entendo, com todas as defesas que ele tem, será que ele não tem coração também? Não sabe quem está preto? São pessoas humildes. Presidente, por favor. O apoio é o Hugo Motta, se está condicionado, Alasco, ao Félio da... Não tem condição. Nós somos os 85 deputados, na Câmara. Se fosse 257, tudo bem. A gente nem condicionaria nada. Faria. Não tem uma grande bancada, mas não tem a maior ideia para decidir. Presidente, se aprova o Félio da Anixia, o senhor é candidato com a incêndia? Não, não tem nada a ver. Olha, é menos importante a volta da energilidade do que a liberdade das pessoas. Mas isso está na mesa de negociação? Você conversa, poxa. Na mesa é igual namoro, né? Você conversa tudo. Vou casar. A gente conversa, vai ter filho, vai ter filho. Vai morar onde? O que você tem, você não tem. Qual foi a resposta que você teve? Num namoro, você tem quase tudo sim. Tá? Ou não é? Ou você namorou diferente de mim? Então, tá indo bem. Eu entendi. Eu continuo. Eu continuo. Eu continuo. Não, não tem que ser. Mas vamos lá. Politicamente, não. Não, não. Você, essa condicionante ser, uma condição, né? Por enquanto, não está no meu vocabulário aqui. Mas não, vai. Tudo bem, vai vir lá na frente. Mas podemos passar por aqui, a versão do Supremo. Não tem sido julgado ainda. Não tem sido julgado. Eu posso requerer a minha candidatura lá na frente. O primeiro passo é o TSE. Tudo pode acontecer. Não quero me comparar com outros aí até hoje. Porque, sabendo, aqui na imprensa, o Zé Diceu está livre de tudo. O mentor de tudo o que há de errado no Brasil. Não só no Tocante da Confissão, é o Zé Diceu. E ele está elegível. Ele pode ser candidato. Ele pode ser deputado do Cedrado em 27. Pessoal, sensacional, pessoal. Não sei se vocês estão entendendo, mas as pessoas que entendem o mínimo da política, eles entendem que o Bolsonaro é o maior estrategista da política brasileira hoje. De um lado você tem o Diceu, que o próprio Bolsonaro mostrou. E do outro lado você tem o Bolsonaro, que é um estrategista. E aí vai cair naquele argumento, né? A coragem do presidente. Ah, cara, o presidente é foda. Me desculpa o português aí, mas o cara é foda. As pessoas no meio dessa palhaçada toda, dessas direita intergaláctica, que fica dizendo que o Bolsonaro está fazendo acordo com o Centrão. Oh, meu Deus. Olha o Brasil se perdendo. Pessoal, o Bolsonaro explicou muito bem. Nós não temos 257 deputados para que a gente possa chutar a porta como essas pessoas aí do fígado falam. Então não tem jeito. A única maneira da gente conseguir uma anistia é fazer acordos. Existe uma diferença grande em de fazer acordo e se unir. É bem diferente. Ah, o Bolsonaro está se unindo ao Centrão. Não, o Bolsonaro está fazendo acordos. Aí me vem o canalzinho Antipátria. Ah, o Bolsonaro está fazendo acordo. O cara cua. É só se for o dela. Só se for o dela. Só se for o dela na roda. Só pode ser. Porque o que o Bolsonaro está fazendo, e se você reparou o que ele falou, ele não está nem preocupado com a anistia dele. Ele não está nem preocupado se ele vai estar elegível ou não. A preocupação dele e a nossa preocupação são com as pessoas presas. Até mesmo o vagabundo daquele canal que está preso, o Bolsonaro está trabalhando para ele. Esse que é o problema, cara. O cara está preso, o cara ataca o Bolsonaro todo dia. E o que o Bolsonaro está fazendo? O Bolsonaro está trabalhando para soltar esse tipo de gente. É inacreditável. E sendo atacado de todos os lados. Sendo atacado. Porque as pessoas não têm a capacidade de entender de política. Eles acham, porque ficam dando ouvidos aí os intergalácticos, que é só chutar uma porta e pronto. Nós conseguimos. Não tem que negociar com ninguém. Tem que fazer tudo sozinho. Como? Me explica. Como você vai fazer tudo sozinho? Então, o que acontece agora é uma jogada política. O presidente Bolsonaro precisa negociar. Agora que eles estão trocando o presidente da Câmara e agora que estão trocando o presidente do Senado, é o momento que o presidente está fazendo o que deve fazer. Negociar. Sim. Fábio, mas ele vai apoiar o Alcolumbre? Cara, o Alcolumbre vai ganhar as eleições com o Bolsonaro apoiando ou o Bolsonaro não apoiando. Então, isso aqui nós chegamos àquela... Ou você perde em pé ou você perde de quatro. Porque se você apoia, você perde. Porque você vai perder o quê? Porque o Alcolumbre está ganhando. Se você não apoia, você perde. Por quê? Porque o Alcolumbre vai ganhar. Então, ele vai ganhar de qualquer jeito. Então, o que acontece? Estrategicamente, você traz o seu apoio ao Alcolumbre e você tenta ali conseguir algum tipo de cargo, algum tipo de negociação. É esse o jogo político. E na Câmara dos Deputados, a mesma coisa. Quando a gente conseguir mudar esse jogo e conseguimos colocar 257 deputados e quando quisimos colocar 41 senadores, aí o jogo todo muda. Aí a visão direita chuta a porta, ela passa a funcionar. Lembre do que aconteceu com o Bukele. Muitos de vocês amam o Bukele. Quem é que está aqui e gosta do Bukele? Se você gosta do Bukele, bota aí, eu gosto. Bota aí, eu gosto. Eu também gosto muito do Bukele. O que o Bukele fez? O Bukele foi eleito e no primeiro ano da eleição dele, ele quase foi impeachment e preso. O que o Bukele fez? Ele chutou a porta? Não. Ele trabalhou para a eleição, conseguiu botar a maioria. Aí o Bukele, vamos fazer uma conjectura aqui, ele fez 257 deputados e 41 senadores. Estou fazendo um exemplo aqui, tá, pessoal? Porque lá o sistema é diferente. Mas o meu ponto aqui é ele teve a super maioria. Ele tendo a maioria, ele pode fazer todas essas coisas. Aí o Bukele foi, dois anos depois que ele conseguiu ter a maioria, ele mudou, é o Salvador. Então, a gente quer mudar o Brasil, a gente quer trabalhar de uma forma de chutando a porta sem que a gente tenha mudado a estrutura política. Não tem como. Temos que mudar o time. Temos que reforçar esse time. Se nós tivéssemos 257 deputados e 41 senadores, nós estaríamos exatamente, o Bolsonaro não estaria negociando, eles estariam chegando até o Bolsonaro, pedindo, Bolsonaro, faz isso para a gente, faz isso. É isso que seria, seria o contrário. Mas a realidade que nós vivemos hoje é essa. É nua e crua. Você tem um candidato à presidência do Senado que vai ganhar. Se você apoia, você pode pegar alguns spoilers. Se você não apoia, você vai ficar isolado dentro do Senado. E do lado da Câmara, a mesma coisa. Então, você precisa aproveitar desse jogo. Então, é isso que está acontecendo. Então, o Bolsonaro foi sensacional. Rapidinho ali, ele deu uma rasteira num jornalistazinho, que quis botar ele contra o Nunes. E olha só o que o Nunes falou aqui. Eu sei que vocês, os intergalácticos, estão atacando vocês por causa do Nunes. Então, vamos lá. Olha o que o Nunes falou aqui. Preste atenção no que o Nunes falou nessa gravação aqui. Preste atenção. Vamos lá. Fala, Nunes. Defender, obviamente, como eu conversei com o Melo, prefeito de Porto Alegre, reeleito, só para dar um exemplo, que não é uma coisa só minha, mas é uma coisa, obviamente, do momento de cada cidade, é de que a gente caminhe com quem nos apoiou. Então, o que você vai ter? Você vai ter lá, em outros locais, situações onde houve um posicionamento diferente. Não tem o menor sentido, aqui em São Paulo, eu defender o apoio à reeleição do presidente Lula, ou do PT, porque eles agiram de uma forma muito contundente contra a minha candidatura. É natural e óbvio que eu vou defender quem me apoiou. Quem me apoiou foi o Tarcísio, quem me apoiou foi o presidente Bolsonaro. Então, em retribuição, é óbvio que eu vou fazer isso, até porque eu sempre fui uma pessoa de ter, no meu histórico de vida, a coerência. E foi o que o Melo me falou ontem, por exemplo. Ele falou, Ricardo, você precisa usar a sua força para não deixar apoiar o Lula, porque eles colocaram a Maria do Rosário aqui batendo em mim e contra. Então, é natural que a gente vá se alinhar o melhor. É natural que a gente vá reconhecer que quem nos apoiou agora é que merece o nosso apoio. Você já pensou? Eles me apoiam aqui. Aí chega daqui a dois anos, o meu partido vai apoiar alguém que foi contrário a mim em detrimento de eu apoiar quem me apoiou. Não tem o menor sentido, né? E se o NDB acaba caminhando? Interessante, né? Interessante. Então, mas, Fábio, você confia no Nunes? Não, cara, eu confio em Deus. Maldito homem que confia no homem. Mas nós estamos aqui para observar e para mostrar, criticar, para apoiar, para guiar o Nunes a fazer as coisas que a direita gostaria que ele fizesse. Eu acredito que esse governo Nunes, agora, será um governo mais à direita. Eu acredito, cara. Eu acredito. A influência do Bolsonaro, do Tarcísio, a influência do vice, eu acho que vai levá-lo à mais direita. Então, nós, o povo brasileiro, vocês de São Paulo, principalmente, vocês têm que cobrar. O seu trabalho agora é cobrar, vigiar. E não ficar atacando, igual uns boçais. Mas, quando ele fizer coisa errada, você vai e critica. O que está acontecendo agora é, mesmo sem o cara fazer coisa errada, os intergalácticos já estão dizendo que o cara está traindo o Bolsonaro. Quer dizer, está querendo causar. Sem que o cara tenha feito nada de errado. O jornalista falando. Ah, mas ele falou que vai apontar a CISO. O Bolsonaro falou o quê? Ele falou depois que falou que vai apoiar eu. Quer dizer, não vou cair nessa narrativa besta de vocês, jornalistas. Parabéns ao nosso querido presidente Bolsonaro. Parabéns mesmo. Aqui, deixa eu ver se o Bolsonaro falou algo diferente nesse aqui. Talvez ele tenha falado algo diferente nesse vídeo. Vamos ver. O que ele falou aqui. Vamos lá. A corrente da direita, ele disse que pode haver uma direita sem Jair Bolsonaro. O senhor acredita que... Já tentaram várias vezes, não conseguiram. Esses caras, junto com quantas pessoas no aeroporto, ou no bate-papo, em qualquer lugar do Brasil. Vamos ver quantos... Se sabe, não sabe a linguagem do povo. E tem uma utopia. Tem uma utopia. Todos que tentaram se arvorar como líderes através de likes, né? Ou de lacrações, não chegou a lugar nenhum. São conhecidos atualmente como estrategistas intergalácticos. Os estrategistas intergalácticos. Boa, presidente. Isso foi foda. Ai, o presidente é foda, mano. Vai ter muita gente pedavida com essa fala dele. Aí, hoje, né? Porque é aqui seis da manhã agora, aqui seis e quinze, seis e vinte. Aí, seis e vinte, o pessoal não está acordado. Daqui a pouco começa a acordar essa galera youtuber aí. Aí vai todo mundo, não, que Bolsonaro fazendo acordos, fazendo coisas com o Centrão. Bolsonaro se vendeu. Não, vocês não estão entendendo nada, rapaz. Vocês não entendem nada de política. Vamos estudar um livrinho de política aí para vocês entenderem o que é política. Política é isso, é negociação. Você é pequeno, você não tem a maioria, você vai negociar para poder ganhar algo para o povo. É isso que é política. É você, enquanto aí os Vida Antipátria aí, falando que o Bolsonaro está fazendo o acordo, o cara, a cu deles, né? Ele não, está fazendo acordos de verdade, está fazendo negociação. Aí você fala assim, ah, mas Fábio, até o Sebastião Coelho entrou nessa, o Sebastião Coelho diz que é de passagem, também caiu nos intergalácticos, né? Só que o seguinte, qual é a outra opção do Bolsonaro? Diz para mim, pessoal, vá no comentário, diz qual é a outra opção. O Bolsonaro, ele é a liderança da direita. E ele tem agora, qual a opção? Ele está negociando para ver se consegue anistia para as pessoas. Está negociando aí a presidência do Senado, está negociando a presidência da Câmara. Qual é a outra opção do Bolsonaro? Fala para mim aí, vai lá, os críticos, os intergalácticos, vem no canal. Diz para mim, qual é a outra opção? É o Bolsonaro chutar a porta? Chutar a porta como? Sozinho? Ele e mais 90 e poucos deputados vão passar alguma lei? Não. Ele e mais 14 senadores vão fazer o que no Senado? Vai conseguir colocar? Ah, Fábio, o Marcos Ponte disse que vai ser presidente do Senado, não vai ler, você vem voto nenhum. Nem ele vai votar nele. O cara vai... Nem ele vai votar nele. Ele é o candidato que vai votar no outro. Quer dizer, eu não entendi nada desse negócio aí. Hoje, às 15 horas, a gente vai falar mais sobre isso. Mas, cara, é outra opção. Então, esse que é o problema. Essas pessoas que se dizem Bolsonaro é isso, que se dizem conservadoras, atacam o Bolsonaro e não me dá nenhum... O que ele vai fazer? O cara mostra o que ele vai fazer. Mostra o que ele deveria fazer. Porque quando eu critico o Bolsonaro, quando o Bolsonaro erra, é um ser humano, ele erra, eu vou criticar? As minhas críticas sempre foram, ó, Bolsonaro, era melhor ter falado assim. Quando o Bolsonaro falou que o Putin era um conservador, a minha crítica era, pô, Bolsonaro, o cara é um comunista, não é conservador. Mas como tem que negociar com o Putin, então é melhor não chamar de nada. Nem de comunista e nem de conservador. Fica na neutralidade. Entendeu? Isso é crítica. Você critica, mostra onde foi o erro e você mostra o acerto. Agora, o Bolsonaro não pode negociar, não pode ter acordos. Então, o Bolsonaro vai fazer o quê? Qual é a opção dois? Qual é a opção três? Mostra pra gente que eu gostaria de ficar sabendo. Ah, eu tô preocupado que o Bolsonaro tá negociando. Eu tenho que ir preocupado se o Bolsonaro não estivesse negociando. Tinha que estar preocupado se o Bolsonaro tivesse ficado nos Estados Unidos de férias. Aí você tinha que estar preocupado. Mas o Bolsonaro estando aqui, você não tem que estar preocupado. Você tem que estar feliz, contente pelo que o Bolsonaro tem feito. Tá bom? Então, a jogada sensacional, grande jogada pra salvar o povo brasileiro. E nesse mesmo momento, ele mostra pras pessoas como é que faz política de verdade. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês. Se você gostou desse conteúdo, dá um valeu pra gente. Aqui tem um coraçãozinho ali. Dá um valeu que eu vou lá responder a todas as pessoas que deram valeu nesse vídeo de hoje. Tá bom? Tchau, tchau. Vejo vocês na nossa 15 horas. Lá no outro canal nós temos uma live. E também às 16 horas, 4 da tarde, falando sobre a eleição dos Estados Unidos. Galera, faltando 6 dias. 6 dias. Uh! O bicho tá pegando. Então, Deus abençoe a todos. Vejo vocês ou às 15 ou às 16 horas. Tchau, tchau.